A abertura de novos caminhos, amados, em nome de tudo que é sagrado e santo, um novo caminho se abriu do divino aos planos materiais da Terra Sagrada, estes novos caminhos servirão como um portal para todas as almas que escolherem recuperar o acesso total à sua identidade divina, este novo caminho foi criado em múltiplas dimensões, todas as quais existem no momento presente divino e sagrado do agora, que abençoemos, glorifiquemos e santifiquemos esse novo caminho, esse novo tempo, e tudo que será feito a partir deste evento, com todo amor e bençãos, amém. Amém.